Olá, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. Hoje, para mostrar como faz o sabonete líquido. Você pode pegar um sabonete novo, se você quiser também aproveitar, sabe aqueles pedacinhos que vai sobrando no banheiro? Também você pode reutilizar, desde que estejam bem limpinhos. Então nós vamos começar cortando o sabonete. Bem fininho, o mais fino possível. Temos um total de 180 gramas de sabonete cortado. E vamos adicionar 1 litro de água quente. Mexe bastante, para que ele dissolva. Ele já está derretendo, ainda tem pedaços. Está derretendo. Eu vou colocar mais, eu tinha colocado meio litro de água quente. Vou colocar mais meio litro. Dando um total de 1 litro. Agora vou mexer bem. E depois deixar. Amanhã eu vou mexer mais um pouco. Continuando o nosso sabonete. Já se passaram dois dias. Vamos acrescentar mais meio litro de água. Ele está bem grosso. Acrescentando então meio litro de água. Então, se você gosta de um sabonete mais líquido, você pode acrescentar que fique 4 litros de água para 180 gramas de sabonete. Eu preferi ele mais espesso, mais consistente. Eu coloquei 3 litros. 180 gramas de sabonete Protex renderam 4 litros. É um sabonete bem gostoso, cheiroso e ele mata as bactérias. Bom, se você gostou, dá um like, se inscreva em nosso canal, compartilhe. Isso vai ajudar bastante. E também, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar em nosso canal. Obrigada. Até a próxima.